Música Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Realize agora as atividades da página 104 do material de apoio Encontre e pinte no texto as palavras com ÃO Todas as que tem ÃO Quantas vezes você encontrou as palavras abaixo? A palavrinha cai, a palavrinha balão e a palavrinha não Vocês vão contar e colocar aqui Forme frases com as palavras Balão e sabão Você sabia que o aumentativo indica uma pessoa, animal ou objeto em tamanho maior que o normal? É a forma como nomeamos as coisas colocando de um jeito bem maior do que são Observe os exemplos Coelho, coelhão Sapo, sapão Rato, ratão Cadeira, cadeirão Assista ao vídeo a seguir Oi, tudo bem com você? Hoje estou aqui para te ensinar o que é aumento ativo Você já ouviu falar disso? Aumento ativo é quando você muda uma palavrinha para alguma coisa parecer grande Sabe como é? Uma casa grande é um casarão Um peixe grande é um peixão E um cachorro grande é um cachorrão Isso é aumento ativo Quando mudamos um pouco o nome das coisas para mostrar que são grandes Como o mosquito, que vira um mosquitão Então, o carro no aumentativo vira carrão O bolo no aumentativo vira um bolão E gato vira gatão Vamos ver se você aprendeu? Como é cachorro no aumentativo? Isso aí, cachorrão E gato no aumentativo? Isso mesmo, gatão Como é casa no aumentativo? Casa é casarão E carro, como é? Isso aí, carrão Muito bem Acho que você aprendeu Agora você pode treinar Falando no aumentativo das coisas que você vê em casa Como a janela, a garrafa, o livro e tudo mais Agora que você já sabe colocar as palavrinhas no aumentativo Eu já vou Tchau, tchau Agora vamos realizar as atividades da página 105 do material de apoio Observe e leia O normal e o aumentativo O normal é lobo O aumentativo, lobão Observe o modelo acima e continue Caneca Canecão Peixe Como fica aqui do lado? Mino Como ficará do lado? Pé Agora com vocês Observe as palavras abaixo Peixão Cadeirão Botijão Espetão Coração O que as palavras acima têm em comum? Grave um áudio com a resposta Agora vamos realizar as atividades da página 106 do material de apoio Separe em sílabas as palavras abaixo Macacão Melão Avião Capitão Sabão E feijão Uma sílaba em cada retângulo Pinte as palavras iguais Utilizando a mesma cor Vocês vão pintar as palavras que estão na letra cursiva E na letra de forma Vocês vão pintar as palavras que são iguais Só que em formas diferentes Da mesma cor E na letra de forma